Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Lina Flores e nesse vídeo eu vou falar sobre a chegada dos peregrinos à Aparecida do Norte. Meu pai e alguns amigos dele fazem todo ano a peregrinação até a Aparecida, saem de Águas da Prata, Estado de São Paulo, e vão até a Aparecida a pé. Dá 300 e alguns quilômetros, eu não sei exatamente, mas depois eu coloco aqui embaixo para vocês. E é isso, aí eu fui na Aparecida encontrar com eles e eu vou filmar a chegada, vou filmar um pouco da Basílica, mostrar como que é lá, enfim. Antes de eu começar o vídeo, já clica aqui embaixo onde está escrito inscrever-se e já deixa o seu joinha no vídeo. Agora eu estou filmando em primeira mão a chegada dos peregrinos à Aparecida do Norte. Olha aí, eles estão chegando a 300 e poucos quilômetros e estão aqui. Devem estar numa emoção que, meu Deus do céu, ao meu pai, a parte da visitação. Conversei um pouquinho com eles, eles estão mega cansados, mas eles estão bem felizes de terem chegado, né? Graças a Deus, todos que foram conseguiram chegar, é isso aí. Tem uma fila bem grande aqui para a Via Santa. Eu vou filmar a hora que estiver bem pertinho. Agora a gente já está bem pertinho, já dá para vocês verem melhor a imagem. Essa é aquela imagem da história dos pescadores. A grande atração, o grande símbolo da igreja é essa imagem aqui. Eles já estão mais ali na frente, estão fazendo as orações, agradecendo pela caminhada. Agora eles estão se cumprimentando, parabenizando uns aos outros por terem chegado até aqui. É uma viagem longa, demorou nove dias para eles chegarem. Hoje eles caminharam mais de quarenta quilômetros para chegar até aqui. Agora é um pouco mais de cinco horas da tarde, finalmente eles chegaram. Daqui a pouco eles vão tomar banho, comer. Estão todos muito emocionados e não é para menos, né? Agora a gente está entrando aqui na Basílica, na parte interior da Basílica. Aqui é muito, muito grande. Fazia muito tempo que eu não vinha para cá, muitos anos na verdade, e eu não fazia ideia que era tão grande desse jeito. Um lugar muito, muito legal. Você pode ver as pessoas aqui rezando, fazendo suas orações, suas preces, agradecendo por diversas coisas. Eles recebem as credenciais, né? E conforme eles vão passando nas pousadas, vão parando nos lugares, eles vão recebendo carimbos. E aí quando eles chegam aqui, nesse lugar, eles entregam as credenciais com os carimbos e eles recebem um certificado por terem participado do caminho da fé. Agora a gente está em uma área muito legal, que é a Sala das Promessas. Tem pessoas que fizeram promessas e deixaram aqui as recordações. Olha, esse moço, ele carregou essa cruz até aqui na Basílica e ele veio de Igaratá carregando a cruz. Tem várias coisas aqui legais de recordação. Tem diversas aulas. As pessoas podem deixar os seus brindes, as suas recordações. E aí elas são colocadas no lugar certo. Tem vários convites de casamento, conquistas diversas de profissão, troféus. Mais troféus. Aqui temos uniforme de bombeiro, de soldados, de policiais. Os chapéus, que eu achei super legal. Principalmente esse chapéu da Marinha. Achei demais. A gente tem... Essa sala é muito grande, então tem muita coisa legal mesmo. Essa parte aqui que eu vou mostrar pra vocês é a que eu acho mais legal de todas. Essa é a parte que tem coisas sobre pessoas famosas que vieram aqui e deixaram pra agradecer. Temos CDs diversos, famosos. Olha esse vestido, gente. Tinha maravilhoso. Esse vestido é da Débora Lira, que foi a Miss Brasil de 2010. O vestido tá aqui na Basílica. A Natália Guimarães, esse vestido. Miss Brasil de 2007. Aqui tá o uniforme do Sargento Xavier, do Morde e a Sopra. Temos o CD do Lucas Lucco. Muita gente famosa. Aqui a gente tem uma roupa da Clara Castanho, na época de uma novela que ela fez. Aqui tem uma foto dela com a Paula Oliveira. E com aquele que fazia o Félix. Eu esqueci o nome dele agora. Olha o colete do Paulo do Carrossel. Tá aqui. E, meu Deus do céu. Esse aqui é o capacete do Ayrton Senna. Gente, sério. Olha essa luva. É muito legal isso aqui. Propaganda daquele filme, Aparecido Milagre. Fez maior sucesso também. Os que trouxeram itens de coleção, carrinhos. Ali são imagens de Nossa Senhora, as coroas de Nossa Senhora. Ali temos vasos raros, porcelanas, muito bonitos também. Essa parte também é mega legal. É uma parte musical. Pessoas que trouxeram recordações, instrumentos, oferecer pra Nossa Senhora. Discos. Então, me conta qual foi a emoção que você sentiu quando vocês entraram por aqui, quando já estavam subindo a rampa, chegando na igreja. Começa com a aceleração do coração. Dá um arrepio. A gente sente a emoção natural. É quase que indescritível. Porque todo mundo que faz o pé no pé sente a emoção muito forte. Pegou o cara certo pra falar. Esse aqui é bom. Não dá pra preparar. Tá bom. E fisicamente? Como que tá? Eu acho que dessa vez foi que eu me senti melhor fisicamente. Graças às dores do grupo, dessa vez, ninguém se intoxicou. Não teve uma alimentação errada. A gente superou bem. Mas, lógico, né? Sempre tem um pouquinho de bolha, uma fadiga muscular. Mas faz parte. Como a gente tá movido pela fé, essas dores físicas, não tem significado. Se você gostou do vídeo, me siga nas redes sociais, deixe seu joinha e se inscreva aqui no canal. Por hoje é só. Até a próxima.